Há uma chance Não olhar, não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Boa, há um beijo que ninguém vai impedir Não vá, quando um homem e mulher Se deixam levar Não é fácil viver mais Há uma estação Onde o trem tem que parar Na contra mão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar o amor Música 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 Música